Bom dia, boa tarde, boa noite, marroê, albajão, vamo lá na Thalescapes, vamo lá ver o roneta do titio malandro Vamo verra, vamos agradecer ai o Henrique Paes que fez a nossa... Nossa homenagem lá Ficou muito louca tio Pô monstra, brigadão moleque Antes eu ficava vendo as homenagens que tinha pro tiozão Algumas pro Mike E hoje eu tenho o privilégio de ver a minha né tio, que da hora Vamo gordinha, vamo gordinha Rádio Leste Então, não é que a gente tava conversando Então hoje eu tenho o privilégio de ver a minha homenagem, cê vê que legal véi E pô, tô mal feliz ai que a molecada tá feliz por mim ter cabeça, por ser incentivo É, roubar a cena, hein Lá na porta da escola onde os cara anotou minha placa lá tio Nós passando lá, baforando na cara dos cara Os cara anotou minha placa irmão Se mutou eu não sei Mas os cara falou que veio atrás Se ele viesse atrás Ele teria que vir me buscar Teria pegado no farol ali onde eu parei né Vai saber se anotou a placa pra ver se o bagulho era bichado Um bagulho assim Aqui em São Paulo faz 60 mil graus 95 milhões de graus Moleque tá um calor danado Tamo de calça hoje de tênis Nossa Aqui mano velho Queimando demais mano Tô muito agradecido a todos vocês Desculpa ai o pessoal que pede salve Pede cortada de giro É, eu quase não corto minha moto né Eu tenho dó Né tio Por isso que a gente não dá um corte E o salve a gente vai ver no Facebook Pro salve sair perfeito Não faltar ninguém Né, porque não adianta eu ficar falando de um falar de outro aqui gente Que ai falta um e os cara me cobram Ô Rio É Rio Pum Puta que pariu hein Saldona dourada Nave hein Eu não sou muito fã de moto carenada Eu acho linda Mas Se eu fosse um cara que tivesse um dinheiro Uma bala Eu compraria uma BMW Uma S.S.V.U.R.R. E o Fabio da rola Nossa cara Nossa moto é louca demais E compraria uma R1 mano Entendeu? Só pra mim ficar olhando e limpando elas Só pra mim ficar olhando e limpando elas Dá uma funcionadinha Um rolezinho na quebrada e Pfff Guardava O nosso canal O nosso canal Estou preparado e Tive que trampar mais Tô andando mais suave Tô andando mais suave O cara falou que nós só bomba Que nós é fogada Primeiro corredor irmão Depois vocês Hehehe Sem pressa Vamos curtir no rolê Carinha da Burger Man tá? O caminhão quebrou brother O caminhão quebrou brother É aqui perto que eu trombei o bolão não foi? Vamos Curtou uma faixa Aí lascou em tudo Aí apertou mais ainda Corredor radial sem condição de andar Caraca que nós Dá pra passar dentro de Neo no bagulho Valeu velho Valeu velho Parabéns Acho que pela moto né tio Ele achou que eu era o tiozão Acho que o cara caiu de moto ali velho Já to limpando as árvores aqui O trânsitozinho ta meio intenso Pode passar irmão Não fica acelerando eu não Tô sem pressa Tá apertado tio Olha lá a burguesinha que tá sofrendo Por que a gente barra fora? Por que a gente barra fora? Por que senão os cara não abre velho Por que senão os cara não abre velho Caralho Caralho Tamo apertado O slider da minha foto Da minha moto sai muito pra fora velho É que tem radar novo aqui ó Uma parte de placa nova velho É que tem radar novo aqui ó Uma parte de placa nova velho Nunca chegou o mundo Mas bom pode ir Pode ir que nós tamo sem pressa Hehehe É nóis Tamo de boinha só curtindo o Rolex É que as vezes meu pai fala pra mim devagar Então é respeito entendeu? É um radarzinho aqui que eu me liguei Aí a gente vai bater um pouquinho devagar né tio? Aí a gente vai bater um pouquinho devagar né tio? Levantei um pouquinho a câmera aí Será que tá melhor a imagem? Vamos deixar nos comentários aéreo O bagulho é que A gente vai melhorando a mão sempre e sempre O bagulho gostoso da porra velho Nossa cara O bagulho gostoso da porra velho O bagulho gostoso é que Não se dá nem O bagulho gostoso é que O bagulho gostoso é que A gente vai bater no hidráulho É isso que eu quero compartilhar com vocês Olha que delícia Gordinha Mas a duração mostra aqui E a XJ Shima Tipo assim, ela vibra o guidom, entendeu? Porque ela é leve Então o que acontece? Ela vem vibrando, velho E aí é fora de segurar, hein, tio Olha o turnêzinho aqui, ó Gosto de passar nesse turnê Vai segurar Ah, que delícia, cara, puta Ah Que pariu, isso é delicioso demais, tio Dá vontade até de chorar, irmão É delícia Vem aqui na volta, voltou ao normal já Vamos entrar aqui no meio Então o pessoal da Zona Leste também pode ver o caminho, né? Pessoal da Moca ali, Água Rasa, Belém É tudo esse mesmo caminho Ele que efetua É, essa semana aí nós vai lá no outro colégio, velho Vamos no colégio lá, seguindo o reis Monster Só gata também Vamos ver se a gente cola na São Judas, sexta Acho que deve estar pegando fogo lá já Não deve estar tanto, né? Por causa do carnaval O cara da roleteira tomou o pau no barulho Lula, vai merra Como merra que ele vai ter que ser levado, hein? Jesus Caraca, eu não sei o que é a entrada aqui, é, tio Direito Tem que ficar prestando atenção, entendeu? Uh, não é essa Uh, não é essa, tio É, nóis O cara tá dormindo ali, vai ser humano, né, tio Passa no farol, né, tio? Vamos demorar também, não Vamos logo, vamos logo, vamos logo, caralho Tá no farol e quer ficar conversando? Conversando Você vê, você dá uma... Brasileiro é foda, né, velho? Não é querendo parar, mas... Ui O bagulho meio roncando, ó Se você trouxesse o bagulho parece um aspiradão Desenvolvendo ela de manhã, ela tá quente Aí quando ela é esquenta, ela fica... Oscilando um pouquinho Malandro, você é louco, fica louco, hein? Olha aquela... Berenético Só o cano, né, irmão? Gente, vamos explicar um negócio aqui que eu não filmei mais dentro da oficina do titio Porque é um óleo de respeito Respeitar, né? Tamo junto Até o próximo episódio de loucuras, risadas, felicidades, é nóis E aí